Fala aí galera, tô de volta e nesse vídeo eu tô trazendo o review do último volume, o volume 3 de Satsuma Bishiden, finalmente! Então se vocês quiserem saber as minhas impressões sobre esse volume, fica por aqui, eu sou o Luiz Gustavo e esse é o Holocron Nerd. Se você tá chegando aqui no canal por esse vídeo, faz o seguinte, vá aqui nos cards ou na descrição que eu tenho um review do volume 1 e do volume 2 aqui no canal, pra você poder entender, se contextualizar sobre o que se trata esse mangá aqui. Aqui eu só vou falar algumas coisas a respeito do último volume, então não vou entrar em tantos detalhes assim, beleza? Combinado? Nesse volume aqui, o Hiroshirata vai manter a sua forma de contar a história, de contar a história que é em forma de crônica, né? Como a gente já viu no volume 1 e no volume 2. Então ele vai manter esse formatozinho de crônicas aqui no volume 3, tá? Nesse último volume aqui. E essas crônicaszinhas, né? Essas crônicas, né? Por isso que o nome é Crônicas dos Leais Guerreiros de Satsuma, elas são aquelas histórias que funcionam de maneira independente, mas que estão conectadas entre si pelo contexto ao qual elas estão inseridas, né? Esse contexto tem algumas dimensões, algumas características. Primeira é o declínio da classe samurai, ainda mais o pessoal lá, os samurais de Satsuma, que tiveram que se destituir desse título de samurai pra se tornar meros operários lá nas regiões onde a obra vai acontecer. As próprias obras também fazem parte dessa dimensão, desse contexto e a rixa do governo Tokugawa com o clã Shimazu, que é o clã que tem como domínio, como feudo, a região de Satsuma, né? A província de Satsuma. E essas crônicas, essas historinhas independentes que tem começo, meio e fim, elas nos ajudam a contar, a dimensionar o panorama geral de uma história maior e mostra pra gente tudo aquilo pelo qual a galera de Satsuma passou durante o período dessas obras, tá? E algumas crônicas que tem aqui me chamaram a atenção. Todas elas são maravilhosas, mas algumas aqui que eu vou elencar são as que mais, assim, que mais ficou gravada na minha cabeça. Uma delas é sobre um chefe de um grupo de agentes do governo que foi designado pra supervisionar um determinado grupo de operários de Satsuma. Como a gente viu no volume 2, quando eles chegaram lá nas terras onde iam ser realizadas as obras, os samurais, né? Os ex-samurais de Satsuma, eles se subdividiram em grupos menores pra poder melhor abranger toda a extensão dos rios. E cada grupo dessa galera de operários, né? Que agora operários, não mais samurais, foi designado agentes do governo, uma equipe de agentes do governo, pra supervisionar, inspecionar cada um desses grupos. Então, o grupo A tinha uma equipe, o grupo B tinha outra equipe e por aí vai. Cada grupo com sua equipe de agentes do governo. E essa crônica, ela fala de um desses agentes do governo, o chefe da equipe dos supervisores, que não concorda com a maneira corrupta que os seus subordinados tratam o pessoal de Satsuma. Ele acha que eles já sofreram humilhação suficiente, já estão, assim, caídos, né? Como se estivessem batendo e caçurumou. E aí a gente vai ver os desdobramentos disso, que é bem interessante. Uma outra parada, assim, que chama atenção, assim, tanto quanto o Riemontori, que a gente viu no primeiro volume, é uma crônica aqui em que o pessoal, a galera de Satsuma, ela tem que assumir uma parada sinistra pra eles poderem continuar fazendo as obras. Porque se eles não aceitassem, ficaria pior ainda. Mas é uma parada, assim, surreal. Só quem leu e quem vai ler que vai entender. Porque se eu falar aqui, vai estragar toda a parada, assim, toda a graça de ler, do que acontece, assim. Igual o Riemontori. Se eu tivesse falado lá atrás o que era o Riemontori, na hora que alguém fosse ler, ia ter a experiência estragada. Então, eu vou me conter aqui pra não falar. E uma outra parada interessante, que eu não diria nem que é uma crônica, mas que o Hiroshinata coloca aqui como uma espécie de interlúdio, por assim dizer, é que o Hiroshinata, ele vai nos levar pro Japão moderno. Ele vai mostrar que tem alguns monumentos em memória do pessoal de Satsuma, né, que trabalhou nas obras e tal. E também como que isso tomou luz. Como que o Japão ficou sabendo dessa passagem histórica que teve aqui, né, de um grupo, o pessoal de Satsuma lá do Fio, do clã Shimazu, teve que arcar com toda uma despesa de obras, ainda trabalhar nas obras e tudo mais. Então, a gente vai ficar sabendo disso e eu achei isso muito interessante também, tá? Tem outras crônicas aqui porque aqui já começa a terminar mesmo as obras e a gente já vai vendo mais as coisas próximas do final. E o Hiroshinata, ele mostra aqui em algum ponto o que aconteceu logo depois que as obras acabaram, tá? Mas tem diversas crônicas aqui, tá? Muito legal, acho que ele tem aqui, deixa eu ver quantos capítulos tem aqui. Tem 11 capítulos aqui, ou seja, tem mais 11 crônicaszinhas, tá? Em média 11 crônicas porque tem, eu acho que uma crônica aqui, ela começa em 3 ou 4 capítulos, sabe? Acho que é uma das crônicas maiores que eu já vi aqui no Satsuma Shiden. Também é uma crônica que tem no final, que é a dessa parte que eu falei, que tem uma parada sinistra que eles têm que assumir para continuar a fazer as obras e as coisas que acontecem, as consequências de tudo isso, é bem pesado, tá? Falando de qualidade narrativa aqui, Hiroshinata, então, é de altíssimo nível, mantém o alto nível aqui nesse último volume. E a gente percebe, após ler o último volume, que Satsuma Shiden realmente é uma obra de fôlego do Hiroshi Hirata. E eu digo de fôlego porque é muito difícil manter esse alto nível na forma de contar a história na maneira que é aqui, em forma de crônica, sabe? Por quê? Porque corre o risco de ser repetitivo. Como você faz histórias curtas, que são fechadas em si, correria o risco, se não fosse feito por mãos tão habilidosas como é a do Hiroshi Hirata, de ficar algo repetitivo. Enquanto no primeiro volume a gente vê que tem bastante contextualização histórica, teve gente que não curtiu essa contextualização, mas eu acho que ela é imprescindível para o mangá, para você poder realmente emergir naquele ambiente, no Japão feudal mesmo. Se você não tivesse tantas contextualizações como tem, você ia ficar meio perdido, você não ia ficar emergido naquele mundo, naquele universo do Japão feudal. E, pelo menos para mim, aquelas contextualizações todas históricas são parte integrante do próprio mangá. Sem aquilo a gente fica meio assim avoado, tá? E o primeiro volume ele vem com essas contextualizações, a história vem tomando corpo, tomando forma, vem se desenvolvendo, se projetando, o nível vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, até que ele chega a um certo ponto, e esse ponto aí ele é alcançado no volume 2, ali no comecinho do volume 2, meio que indo para a metade, e ali naquele ponto não sobe mais, mas também não desce. Ou seja, se mantém nesse alto nível, não vai passar daqui para cima, não vai, mas vai se manter constante até o último volume, que é esse volume aqui. E olha, é incrível o que o Hiroshi Hirata faz com essa história. E falando assim a respeito da qualidade gráfica, no quesito de edição mesmo, essa edição aqui está lindíssima, como todos os outros volumes, não só de Satsuma Gishiden, mas também como do Preço da Dizon, então está vindo com a qualidade do Pipoca e Nankin, que a gente já conhece, do selo Drago. Então assim, tem igual tem nos outros todos, eu não vou entrar em detalhes porque é tudo igual. Então aqui a gente tem uma sobrecapa, uma sobrecapa aqui, com alto relevo, que tem um pouquinho da história do Hiroshi Hirata, e tem um pouquinho da sinopse, do volume, então essa jacket aqui, como a gente está acostumado. Tem verniz localizado com alto relevo, os nomes aqui estão alinhados com as outras edições. O miolo, ele é assim, a sobrecapa, ele é todo liso, fosco, como a gente já conhece. A encadernação é de capa cartonada. Tudo como a gente já conhece da coleção do Hiroshi Hirata. Não é só da coleção do Satsuma Gishiden, mas do Hiroshi Hirata. Tem o marcador de página, que vem em todas as edições. Está aqui. E também tem glossário no final. Está tudo perfeito. E como prometido pelo próprio Pipoca e Nankin, as lombadas todas, elas se, com ou sem a sobrecapa, elas ficam alinhadas. Eu vou mostrar aqui para vocês, se eu conseguir aqui, porque está pesadinho. Aqui, todas as lombadas aqui, elas se mantêm. Está vendo? Deixa eu pegar aqui, para ver se eu consigo mostrar. aqui. Todos os números se mantêm alinhados. O símbolo do preço da desonra, o nome em português, o título em português dos mangás, está tudo alinhado. Os nomes em japonês também, tudo na mesma altura. O Hiroshi Hirata ali, também estão todos eles nivelados. E todos os logos do Pipoca e Nankin, tudo na mesma altura. Isso é legal porque, tipo assim, toda a tiragem das edições, elas mantiveram o padrão. Isso aí é muito legal. Então assim, de qualidade gráfica está bom, de qualidade narrativa está ótimo, está tudo bom. E eu vou voltar a dizer, o que eu já disse nos outros vídeos, que esse mangá aqui, essa trilogia aqui, do Hiroshi Hirata, essa saga aqui épica, ela é imprescindível para todo mundo que curte Japão feudal e samurai principalmente. Ainda mais essa, que desconstrói um monte de coisa que está já enraizado na gente, cristalizado na nossa mente, a respeito da figura do samurai. Aqui a gente vê que os samurais, a gente pensa assim, caraca, os samurais então não é aquilo tudo que a gente está acostumado a ver na televisão. Eles são mais próximos da gente do que a gente imagina. Aquele código de honra, nem todos eram capazes de seguir a risca. Então eu faço votos de que vocês adquiram, corra atrás disso aqui, que isso aqui é muito bom. É um épico de samurai assim, sem precedentes. Então foi isso aí, galera. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham se interessado em adquirir isso aqui, em ler, porque isso aqui é muito bom. Isso aí precisa estar na coleção de vocês. Se você gosta de samurai, isso aqui tem que estar na coleção de vocês. É item indispensável em qualquer coleção de mangá. É um gekigá, é um mangá assim, mais voltado para o público adulto. Não tem magia, não tem essas coisas shonen. É bem adulto, bem pé no chão e é maravilhoso. Então, galera, foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado pelo seu like, pela sua inscrição. Foi muito bom ter a sua companhia aqui no canal. A gente se vê no próximo vídeo e que a Força Nerd esteja com vocês. beijo. . E aí E aí